Qual seria? Não, qual é teu nome? Como? Joyce? Da Claro? Mas e... Que que eu acho levar a pensar que eu estou interessado numa TV? Quanto é que eu vou ganhar para assistir essa TV? Não, mas quais os produtos que você está vendendo? TV por assinatura Da Claro Tá, e daí? Hum... Cento e... Cento e vinte e três canais E o que que eu vou fazer com tudo esses cento e vinte e três canais? Tá aí... E daí eu... E eu vou ganhar quanto para assistir esses canais por assinatura? Ah não, eu tenho que pagar ainda Não, mas e quanto é que eu vou ganhar? Eu estou interessado em saber quanto é que eu vou ganhar Não, por favor, não Eu estou... Eu vou... Assim eu faço, por favor Vamos continuar a conversa aqui que eu estou filmando Daqui a pouco eu vou postar no YouTube essa tua proposta aí Eu quero saber quanto é que eu vou ganhar Porque... Para, né? Eu estou... Eu estou filmando a nossa conversa Daí eu estou no site da... 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 Da Claro aqui, ó... E daí eu quero saber Oi? Não, pois... Ah, por isso mesmo Não, eu sei, Hugo Não Não É, eu estou... Eu... Eu... Oi É, eu estou aqui, ó... Eu... Eu acessei o site aqui do... Do Claro TV ali, né? Tá ali, ó... E daí tu está me despejando um monte de informações Só que tu não está escutando o que eu estou falando Não está querendo escutar o que eu estou falando, né? Não Pois é Não Não E tu acha que eu... Que eu... Que eu vou perder meu tempo Se já tem tanta porcaria na TV, Gugu e Faustão e por aí vai E daí... E daí eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ficar... Eu vou ficar escutando porcaria da Claro TV, né? Mas, por favor Para com isso, né? Quer dizer que o quê? Agora tu desligou na minha cara, é lógico, né? Tu não quer ouvir a minha parte, né? Tu fica só ali... Blá, 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 blá E eu tenho que ficar como um tonto esperando Acho que é isso que tu quer, né? Já... Já tu desligou agora nessa altura a tal de Joyce da Claro TV Tchau, tchau, obrigado